Hello, vamos lá. Como que você explicaria a direção de fotografia? A maioria dos fotógrafos brasileiros operam câmera, eu sou uma operadora de câmera praticamente de todos os filmes que eu fotografei, então a gente está pensando como contar história com movimento de câmera, então pensar fotografia é pensar enquadramento, pensar contar história é pensar se a câmera vai ser fixa em movimento, pensar fotografia é enquadramento e luz, mas em cima de todo esse contexto que é a história que você vai contar. E nessa época do Oscar você respira muito isso porque você faz parte da academia? Eu sou membro da academia faz três anos, eu acho sensacional, um privilégio na verdade, porque a partir do momento que lá no meio do ano você diz que vai votar, então você começa a receber os filmes. Eu estou considerando que estou estudando cinema, você vê vários filmes por dia, três filmes por dia, às vezes mais, às vezes menos, e você está filmando todos os dias. Então é um privilégio fazer parte da academia nesse sentido como uma fotógrafa brasileira, uma documentarista brasileira e poder ver obras que às vezes chegam aqui e às vezes não chegam, porque nos filmes internacionais, nos documentários, como eu pré-seleciono um documentário, então mais de 130 filmes que ficam no streaming. . 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 No caso do irlandês, o filme está sendo muito falado por conta dos efeitos visuais que rejuvenescem os atores. Mas tem uma variedade de escolhas de fotografia ali que às vezes passa invisível no olho de quem não está treinado, não tem esse treino para enxergar. Eu acho que a gente separou uns pedaços aí que falam um pouco disso. É, o irlandês é inacreditável. O Scorsese falou assim, você pode considerar que é um filme de ação, mas não é um filme de ação. É um filme de reflexão, porque é um filme de atores. E eu concordo plenamente que é um filme de reflexão nesse lugar humano, nessa passagem de tempo dos anos 50, 60, 70 e mais lá para frente. E aí o que me chama muito a atenção nesse filme é a textura. A textura é muito bem trabalhada e aí realmente, claro, a arte com a fotografia, toda essa produção. Inclusive outra coisa para mim que parece muito sutil é essa mudança do digital para o 35mm. Porque são três momentos do filme então. Os dias atuais é rodado em 35mm, os anos 60 em hectachrome. E os anos 50 em Kodachrome. Ele emula essa textura dessa fotografia de slide dos anos 50 e dos anos 60 filmando em digital. E aí ele vai fazer lá no que a gente chama o LUT. Então o que é mais fascinante para mim aqui nesse filme é que a história vai contando. A fotografia não fica exatamente sublinhando, mas está lá. O Rodrigo Preto, ele dá uma entrevista maravilhosa, onde ele disse que ele pesquisou lá texturas dos anos 50 na fotografia estilo. Então ele foi lá e analisou o Kodachrome dos anos 50, o hectachrome dos anos 60, que também é o slide. E depois, nos anos 70, a interferência de mexer no banho. E a gente mesmo usou muito bem aqui no Brasil. O Bleach Bypass, que chama, que é interferir no processo de revelação. Ele pensou na textura dos anos 50 e 60 na fotografia estilo e depois ele foi lá e pesquisou a textura dos anos 70 no cinema mesmo. Olha onde estamos. Essa coisa aqui é inacreditável. A gente aqui fica falando assim, como foi feito isso aqui? É maquiagem? O que é isso? O que é esse homem de 76 anos aqui nesse quadro? Ele está emulando o Kodachrome dos anos 50, então você tem aqui um contraste, um preto bonito, na verdade. Mas ao mesmo tempo, você tem uma suavidade do branco. Você está vendo aqui uma alta luz aqui que tem um frio. Ela tem um estourado, mas não perde definição. Aqui, na linha. É maravilhoso ver isso aqui, mas o que mais me interessa nesse plano aqui é como que o Roberto Benito está tão jovem. Isso aqui se chama DH, que eles estão rejuvenescendo a pele sem maquiagem e fazendo isso na pós-produção. Tudo que foi filmado no digital, eles filmaram com três câmeras. Três câmeras num rig, que é um prato, como você imaginar aqui. Câmera 1, 2 e 3. E aí, essas duas câmeras aqui do lateral, são as witness cameras, que estão fazendo o material para ser traqueado. Eles fazem o mapeamento do rosto, né? O mapeamento do rosto, com laser, porque eles não marcavam o track no rosto de forma alguma. Usavam pequenas e discretas pontinhos no figurino, com a mesma textura do figurino, mas no rosto não tinha nenhum ponto para traquear. E foi traqueado com o laser das duas câmeras que estão do lado desse rig. Então, isso é alta tecnologia, sim. Isso é o Scorsese e o Jorge Lucas, com seus quase 80 anos, inovando. E aí, a gente vai ver essa textura desse Kodakrome, assim. O que é a Kodak? O que é? Você lembra da caixinha da Kodak? Sim, a caixinha amarela e vermelha. Olha ali o amarelo e vermelho, super saturadinho, que lembra exatamente a saturação do Kodakrome, puxava o vermelho e o amarelo. Olha o que acontece aqui nos vermelhos dessa plana. Sim, nas bombas é impressionante. O texaco, o snack bar ali também saturado. Então, isso é uma emulação do Kodakrome filmado em digital. As placas parecem mais amarelas, inclusive. Sim. O que é o problema, filho? Isso aqui é maravilhoso e sempre vai ter um amarelinho, o amarelinho aqui do farol, o amarelinho da arte aqui. E aí, você tem o vermelho, né? E a pele dele aqui tá mais quente e tem contraste, né? Você tem contraste nessa pele. Agora, esse homem tá com 80 anos, gente. Esse homem tá com 80 anos. Olha a pele dele, olha o que eles fizeram, olha como que eles fizeram um rejuvenescimento disso. Então, isso aqui é um delírio. Eu acho fotograficamente isso um esplendor, que é direção, efeito visual, fotografia, arte, tudo junto num retrato. É realmente, então, esse homem que filma desde, né, do Toro Indomável, Taxi Driver, sempre cantando. E aí, ele vem aqui e rejuvenesce esses grandes atores, esse trio, no efeito visual. Isso eu acho muito incrível, porque é o passado e o presente conversando. Você tá mirando pro futuro, rejuvenescendo os atores e, ao mesmo tempo, voltando a um processo que emula o processo químico do fotograma, que ele puxa certas cores ali, né, na hora de você revelar. Então, você tá tentando associar realmente o passado e o futuro aí, de um jeito que pareça muito orgânico no filme. Por quê? Porque é um filme de memória. É um filme de memória. É um filme de flashback. É um filme que vai contar a história dessa relação. E que tem a ver com a história de, não só da máfia, mas como a história de família, né? Que é, eles são geniais. E que o Skocese faz isso com, né, com uma maestria absoluta. Nós precisamos mais. Oh, meu Deus! A morte de Deus just arrived. A morte de Deus é o mesmo que antes. Presidente Kennedy shot today, just as his motorcade left downtown Bellas. Mrs. Kennedy jumped up and grabbed Mr. Kennedy. He called, oh, no, the motorcade sped on. United Press says that the wounds for Presidente Kennedy perhaps could be fatal. Repeating a bulletin from CBS News, Presidente Kennedy has been shot by a would-be assassin... Essa sequência aqui, é 63, né, que a gente falou. 63, que é o ano que morre o JFK. O que vai inspirar ele é o print, o papel do hectacrome, né, a fotografia do hectacrome. E aqui a gente já vê uma diferença. Eu não sei se você percebe aqui, mas a gente continua com saturação. A gente vai ter aqui, ó, aqui tem uma carta de cor, de saturação de bolinhas coloridas aqui. Mas aqui prevalece um frio diferente. E aqui, olha o amarelo. O amarelo aqui tá aqui, diferente daquele amarelo lá. Ele não vem tão saturado do quanto aquele amarelo dos anos 50. Ele tá aqui, a saturação existe, mas o frio prevalece. Isso aqui realmente é um quadro cheio de camadas. A gente tem toda uma arte aqui com um tom verde, né, não só nas cadeiras, como ali nas bordas superiores. A gente tem, então, uma direção de arte que já encaminha a fotografia com um tom frio, tá? E aí nós vamos ter o quê? A gente tem o que a gente chama de luz de egetica, vamos dizer assim, que são essas lâmpadas. Elas vêm com uma oramba, em quente já. Aqui você tem um branco, vamos dizer assim, que vai conversar com esse branco, que é essa alta luz que vem de fora. Esse facho, que claro que máquina de fumaça vai estar aqui presente, um tom bem pequeno, que você não percebe que é uma máquina de fumaça, mas é simplesmente pra lá marcar o facho. Nós estamos aqui num dia histórico no mundo, né, a morte do Joe Kennedy, que vai estar aqui na televisão e depois corta aqui pra esse plano, onde eles estão olhando na televisão. E aqui a gente tá vendo o contraste, ó. Você tem mais luz do lado direito, que é a fonte principal, o key light vem de onde? Lá de fora. Que tá aqui, ó, ó, alta luz. O que acontece? Você tá vestindo branco, ela rebate e vira mais luz. E eles estão todos vestidos de terno, então a luz tá sendo absorvida. Tem saturação, mas não é a saturação nos amarelos e nas cores quentes, que é os amarelos e vermelhos. Isso caracteriza a decisão da fotografia dos anos 60, pelo menos na minha leitura, do que é esse quadro específico que eu gosto de pegar, porque ele é um dia histórico aqui, então nós estamos falando de 1963. Ele filma o que a gente chama de dias atuais, com 35 milímetros. Ele tá filmando com o filme. Ele não tá filmando digital e ele tá filmando com o filme, porque não tem efeito. Então a gente não vai ter o efeito na pele do Joe Petty, na pele do Roberto De Niro. E aí a gente vai ter eles como eles são. Isso aqui é bem bom. A edição do figurino, o carro. Então tudo isso vai contando que a época é, começo do filme. A gente tá, se não me engano, acho que é seis, sete minutos do começo do filme. E aí vai cortar pra um flashback. E aí nós vamos perceber aqui diferença de contraste, saturação. O que eu achei mais bonito é que o que eles veem já é flashback. E aí já vem toda essa gama de amarelos. E aí a arte coloca essas peças justamente pra poder saturar essa cor. Então é tudo muito pensado. E aí a gente tá saindo do que foi filmado em 35 milímetros e entrando pro digital. E o efeito visual. Então assim, ele tá olhando pra memória. Ele tá olhando pra memória. E isso é muito bem construído na fotografia. E a fotografia não tá sublinhando completamente. Na verdade você tá recebendo filme porque você tem três horas e meia de filme pra você ir absorvendo o que é flashback, o que é presente, o que é nos 50, o que é nos 60, o que é nos 70, o que é... Então você tem tempo suficiente que a história conta isso pra você. A fotografia não tá sublinhando isso de uma forma óbvia. E aí 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 E aí